Venha, 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 venha Meu Deus do céu, olha aqui, olha aqui, olha aqui Olha o tamanho, aita, aita É um trairão, é um trairão Aô, galera, tudo bom com vocês, pessoal? Vamos iniciar mais um vídeo, mais uma pescaria, na paz de Deus Manda um oi pra galera lá, Ana É isso aí, tchau pra vocês, galera, tamo junto A Ana tá ali, tá? Vamos colocar o baldinho pra colocar os peixes Aqui tá a Jurema Aqui atrás, tá as traias E é isso aí, galera, olha que lugar maravilhoso, pessoal Vamos ver se nós conseguimos bater umas tilapia, bater uns cará, traíra E é isso aí, fica no visual e tamo junto Coisa boa de cafezinho Chamando cafezinho então, né, rapaziada? Vou jogar o trato na água ali agora E vamos começar essa pescaria Ó, galera, Ana aí, ó Com essa ultralight Vai arremessar aí Isso, deixa afundar bem É grande, Ana, é grande, Ana Venha, 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 venha Meu Deus do céu, olha aqui, olha aqui, olha aqui Meu Deus do céu, cara Olha aqui, pessoal Pessoal do céu Olha o tamanho É um trairão É um trairão Receba Aí, pessoal Pessoal Não consegui filmar pra vocês Pessoal, olha o tamanho da bruta Ele fica amarelo embaixo da água, tio Você viu? Ele fica amarelo embaixo da água Olha o tamanho da bruta, pessoal Olha aí, ó Hã? Não vou com o zé não No molinetezinho aí, ó Vamos começar a fazer o fogo aqui, pessoal Pra gente fazer um frito Vamos assar um milho aqui Beleza? A Ana tá quebrando umas lenhas aqui Tô ajudando ela aqui É isso aí Daqui a pouco eu vou passar uma dica valiosa pra vocês Pessoal, vou passar uma dica valiosa pra vocês agora De quando a madeira tá meio úmida, tá? Aqui tá meio úmida O que que você faz? Você leva uma vela Para o lugar que você for pescar Ó, pessoal Esse aqui é o esquema, tá? Você coloca a vela bem no meio Beleza? E vai jogando uns negocinhos fininhos Vai jogando uns galhozinhos pequenos por cima Que logo o fogo acende, beleza? Daqui a pouco, né? Vai virando A casca faz ele não queimar Entendeu? Manda um salve pra galera, hein? Tamo junto Acabei de bater um lambarizão bonito, galera Aqui na ultralight, ó Ultralightzinho aqui, ó Ó o tamanho do bicho aí Aí, rapaziada Ave Maria Fiquem na vontade, galerinha, ó Nossa senhora Isso aqui é bom demais Isso aqui é bom demais Um pedaço pra você e um pedaço pra mim, ó Vamos deixar esfriar? Tá bem quente Deixar esfriar ali, pessoal, ó Passando salzinho aqui, quer sal? É Espalha por tudo ele assim agora Isso Será que tá bom? Hum Bom, hein? Quer um café? Hum Pega o café pro chão, ó Hum Tem vida cara, mas não presta, hein? Pega o copo lá pro chão Essa aqui é a vida que eu pedi a Deus Hum Tá fraco de peixe? Tá Peguei só o lambari até agora Segurei pro chão Peguei só o lambari até agora Mas tá gostoso, cara Não tem preço que paga Olha o cafezinho aí Milha Hum Quer uma golinha? Não Não Daqui a pouco dá pra não passar mais, né? Hum Hum Se sair um peixinho pra vocês ali Eu vou fritar, hein? A Ana frita, né Ana? Ah Acabei de jogar ali Mas é espiga, tá, pessoal? Não é lixo não Espiga Ficou com um pouquinho de milho ainda Então É nóis Tamo junto Eita Meu primeiro peixe Mostra lá pra câmera Mostra pra câmera Caraca Não, não, não Pega na linha Pega na linha e mostra na câmera Mostra lá pra galera Galera Pra cá, Ana Pra cá Vai lá, mostra lá Galera Eu peguei um peixe de primeira Esse é o meu primeiro peixe Que eu peguei, né, Tio? Aham Peguei nenhum Pessoal, vamos encerrando mais um vídeo por aqui Dá tchau aí, Ana Tchau Vou mostrar pra vocês, pessoal O que a gente pegou tanto aqui, tá? O mais que rendeu mesmo foi a traíra Beleza A traíra é grande, tá, pessoal? Aí, ó Já morreu a traíra Ó a trairona aí, ó Que aí pegou Já tá morrendo Fechou? Então é isso aí, pessoal Vamos fazer um frito dela Quando chegar em casa Aí eu coloco no vídeo pra vocês também Tamo junto Um abraço E até a próxima